Música 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 Geeks do meu Brasil Edson Rossato, programa em contexto um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema TV e cultura pop e hoje a temática é customização de bonecos nerds e geeks então muitas palmas para os nossos convidados Jorge Tutume e Rafael Campos palmas, palmas tudo bem pessoal? tudo ótimo então, antes de mais nada você que está aí em casa, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo a gente faz umas entrevistas tão legais e vocês não podem perder nada do que a gente faz aqui porque a gente faz com muito carinho, tá bom? estou contando com você, vai lá e se inscreve neste canal vamos para a nossa temática então bom gente, é o seguinte, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre o trabalho específico de vocês que inclusive até montei aqui uma bancadinha essa bancadinha maravilhosa aqui na frente que tem alguns dos trabalhos que vocês fizeram que na verdade são os trabalhos que estão lá com vocês porque como vocês trabalham com encomendas ficou pronto, vocês entregam então não teria como vocês terem os trabalhos mais significativos de vocês aqui agora primeiramente boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar do nosso trabalho então a gente trabalha muito com essa linha de customização da parte dos pops esses bonequinhos que são famosos e são tão apreciados por todo mundo então eu já costumo trabalhar com a customização faz muito tempo desde 2011 trabalhando com a modelagem biscuit e essa parte dos pops me veio para mim há uns dois anos atrás que foi por insistência de amigos meus, de família eu falo, meu faz, o pessoal coleciona é um público interessante para trabalhar e eu falo, beleza, vou fazer aí comecei a trabalhar e só foi sucesso ainda bem e eu trabalho muito com a modelagem em biscuit como eu falei, né? criando peças do zero então fazendo o projeto de acordo com o cliente pede então o cara quer um pop, um personagem, uma pessoa que a Funko não vai lançar então ele acaba entrando em contato com a gente e a gente personaliza o pop de acordo com o que a pessoa quer ele quer desse jeito ele quer a camisa tal ele quer o penteado tal ele quer não sei o que então a gente faz do jeitinho que a pessoa quer eu trouxe aqui já vários customizadores trouxe aqui a Tuani Canzano o Maiko Perinelli esqueci o sobrenome do rapaz mas ele é muito bom nisso e o Alexandre também lá do Miniatura do Herói sim e a gente já falou sobre customização e tal que é aquela coisa de você pega um boneco e transforma em outro o seu trabalho eu achei muito interessante que você pega umas temáticas muito diferentes poxa, o que você já fez? o que eu vi lá naquela feira onde a gente se conheceu a feira Pop Fest organizada pelo Tutume eu vi lá o Ayrton Senna eu vi o Van Gogh eu vi uma foto ali porque estava circulando eu vi a Mona Lisa não deu tempo de você ver não deu tempo eu acho que eu vi uma foto então é muito diferente eu nunca vi alguém fazendo obras de arte em Funko por que que é isso? cara na realidade é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer porque eu sempre gostei muito de arte eu trabalhei como designer gráfico antes de trabalhar com a customização de pop então a parte de artística já estava muito presente bem antes disso até quando criança desenhava adorava fazer tudo isso então acabei chegando nessa linha mais artística e eu como a gente estava falando da Mona Lisa eu sempre gostei muito do Da Vinci de obras não só dele mas de outros pintores de outros escultores etc e eu tinha a ideia de fazer isso daí de transformar essa parte da cultura pop um pouco diferente eu vou um pouco pelas beiradas sendo que o pessoal está acostumado a fazer você tem até uma tatuagem do homem vitruviano a versão big head que é o nome da loja que leva o nome da loja então eu fiz isso também porque uma homenagem ao Da Vinci ligado com o nome da loja então nessa ideia que eu tive de fazer alguma coisa relacionada a artes de esculturas ou de pinturas famosas eu achei muito interessante eu vou fazer para mim não pensando na venda mesmo eu vou fazer como um projeto que eu gostaria de criar mesmo mais pela parte artística eu gosto de criar essas coisas e eu fico feliz quando eu vejo o resultado e vejo as pessoas gostando elogiando e tal é bem diferente uma outra coisa que eu gostei no seu trabalho aqui que inclusive você me presenteou gente ele me presenteou eu adoro agora vai ser o novo padrão aqui dos convidados falar igual o Doni Gentili o novo padrão assim vem aqui presenteia aqui o apresentador que eu estou gostando disso mas ele me presenteou com esse boneco aqui que é o Cable que já era um Cable já e aí você pintou como se fosse desenho um desenho do dar de HQ mesmo é uma outra vertente do Trump que também foi a partir da parte de customização vendo trabalhos de pessoal que faz fora mas nada identificado aqui no Brasil como quem é gente que faz esse tipo de customização de pintura nesse estilo aí eu falei puta eu acho interessante muito legal você trouxe aqui o Cable tem aqui esse que é o Deadpool o Deadpool ali tem o Homem-Aranha tem o Sr. Burns o Sr. Burns também muito legal a Mike do My Hero Academy que é novidade o pessoal gosta bastante esse daí foi só o trabalho de pintura esses mais de baixo esse aqui por exemplo é o Jim Morrison que esse você pegou e fez a cabeça em acrílico em resina em resina e a cabeça em biscuit a gente usa a gente usa uma base pré-moldada em resina tanto de uma estrutura de corpo e de estrutura de cabeça porque a Funko ele tem uma estrutura padrão para praticamente todos os projetos que eles fazem então a modelagem pintura todos os adicionais seja de braço de cabelo de barba etc de roupa aí eu faço com biscuit faço pintura a mão faço com os detalhes e são temáticas legais inclusive ali também tem os noivinhos que você coloca em cima do bolo isso tem muita coisa assim beleza deu para ter uma ideia mais ou menos do que você faz vamos lá para o tutume tutume o que você faz como é a sua customização no que consiste bom assim customização é uma das coisas que eu faço que eu acho que dá mais satisfação porque é um trabalho muito pessoal e mexe muito com a emoção das pessoas às vezes a pessoa pede uma coisa que é um personagem uma figura que ela nunca conseguiu achar que não saiu não vai sair e ela quer muito aí você faz entrega para a pessoa e aquela pessoa tem aquela reação sabe de alegria de satisfação então é muito legal ter esse feedback da pessoa quando a gente entrega um trabalho mas eu faço muitas coisas eu faço restauração de figuras eu trabalho com customização não só dos pops mas também de actions eu faço montagem de plástico de modelismo faço customização de miniaturas de veículos é uma coisa que eu gosto então eu fui abrindo para vários segmentos sim por exemplo ali nós temos um Funko que ele é um meio superman meio batman como é que foi esse é então esse é um personagem mesmo que existe que é dos anos 60 um vilão daquela época dos anos 60 que eram todos bizarros estranhos que era o superman composto ele é metade super homem metade batman e ele é verde então eu peguei um pop não tinha não saiu até hoje não saiu não saiu é um personagem que eu acho super curioso e aí eu fiz falei aqui dá para fazer peguei esse batman dá para fazer aí tem um batman ali que ele era o que antes de esse era um boneco do astro boy astro boy que é uma coisa que também eu curto que é fazer essa mistura pegar uma coisa que é um personagem manter a estrutura dele e fazer uma pintura que remeta a uma outra coisa ficou muito legal tem uma outra coisa que me chamou a atenção foi esse esse reboque do batmóvel ali como é que como é que você fez isso aí então o meu começo em customização na verdade foi com miniaturas né eu estou no meio dos colecionadores de miniaturas 1 para 64 né que é o tipo Hot Wheels desde o começo de 2000 então a customização entre esse meio é uma coisa muito comum né o pessoal faz muitos carrinhos customizados e eu comecei a trabalhar com esse nicho né com esse pessoal e só depois é que eu fui passando para os outros então eu traz sim acabei trazendo muitas das técnicas que eu usava nos carrinhos para as outras customizações esse do reboque aí era um caminhão de reboque normal era um caminhãozinho normal né aí você passa por todo aquele processo de tirar a pintura dele fazer uma pintura nova aplicar decalques fazer um visual né desenvolver um grafismo para ele e criar uma situação ali que no caso eu coloquei um um batimóvel todo enferrujado detonado por cima né com uma loninha com corrente ficou muito legal também bom vamos lá tem uma pergunta aqui muito interessante você falou que faz restauração qual que é qual é a diferença nos cuidados em fazer uma customização e fazer uma restauração é a restauração no geral ela vem assim do desejo da pessoa ter um item restaurado a condição original que era quando saiu quando quando ele tinha né aqueles bonecos que estão sei lá sem tinta nos cotovelos um emblema que descascou perdeu uma peça perdeu a capa né se é um veículo tá com a pintura descascada né eu já peguei peça que quebrou mesmo então tava faltando o nariz tava faltando pedaço e aí você tem que recompor tudo isso né você tem que fazer uma pesquisa muitas vezes do item original às vezes são são itens que não são fáceis de encontrar então você tem que fazer uma pesquisa na internet achar como era procurar foto de frente de lado de trás pra trazer aquela aparência original que era não dá pra inventar tem que ser tem que o ideal é o desejo da pessoa quando quer uma restauração 99% das vezes é ter um item parecido com o original eu acredito que quando se torna uma coisa diferente do original já parte pra customização é uma personalização do que a pessoa tem em mente né o que a gente falou restauração tem que ser mais próximo do original possível a customização você já vai pirar muitas vezes é uma experiência né porque assim às vezes são itens antigos que pertenceram a pessoa quando ela era criança e ela brincou ela detonou então ela queria agora ter bonitinho lá pra lembrar essa época dela isso é muito legal eu acho uma responsabilidade que é muito grande grande demais você já fez alguma restauração? cara já fiz nos pops já fiz num Buzz Lightyear grande o que que tinha de problema nele? era as coisas coisas de desgaste porque assim a Funko eles não tem um padrão meio de qualidade de pintura assim às vezes a pintura veio meio meio zoadinha assim né alguns detalhezinhos faltando uma pintura meio colocada meio pro lado assim a batida de tinta não sei como é que é o processo dele então é uma restauração não sei nem se chama restauração se já vem do original com problema às vezes é uma correção é uma correção foram duas coisas a pintura não tava lá essas coisas mas tinha tinha desgaste eu não sei se a peça foi deixada na amostra alguma coisa assim raspou tinha alguns desgastes na peça e aí eu acabei restaurando a peça pra deixar ela mais original possível fazer as cores tudo certinho então é um processo mais minucioso de você conseguir realmente deixar a peça mais próxima do que ela era originalmente quais são os limites da customização de peças você já disseram assim não isso não dá pra fazer não acho que mais a gente tava conversando isso com o Tumi antes de a gente entrar no ar detalhes muito pequenos principalmente de pintura pelo menos pra mim porque como eu trabalho tudo manual tudo com pincel com canetas específicas pra isso então detalhes muito muito pequenos são meio que impossíveis de fazer por exemplo tatuagem às vezes a pessoa é toda tatuada então você vai conseguir chegar num resultado até considerável mas você não vai conseguir fazer aquele detalhezinho de um coraçãozinho com o nome da pessoa entendeu isso pra mim é mais complicado você usa aquelas lentes aquela coisa assim não, não uso cara, minha visão ainda é boa eu ainda tenho minha visão de perto ainda intacta mas essas coisas menores a modelagem menor eu ainda consigo consigo ter mais uma minúcia mas a pintura já é um pouco mais complicada eu acho que mais isso assim acho que coisas muito grandes também depende da quantidade de detalhes depende do tipo de material que você usa pra customizar por exemplo o biscuit ele tem ele tem limitações pra você trabalhar você não consegue colocar tantos detalhes como uma plastilina outro tipo de de material que o pessoal usa pra fazer outros tipos de de peças né então você tem que considerar isso que o biscuit ele tem uma redução quando ele seca né porque ele tem tem um volume quando ele seca ele tem uma redução não sei quantos porcento o tamanho assim no sentido de dizer mas tem uma limitação a respeito disso Tutumi o que que já chegou algum momento você falou putz isso eu queria fazer mas não dá já já sim né assim a gente não sabe tudo a gente não tem todo o dom né às vezes tem um um projeto que a pessoa traz você fala assim nossa isso aqui vai vai ser muito complicado é e você meio que às vezes duvida né será que eu vou conseguir fazer isso aqui de uma forma que fique legal bacana né principalmente quando a pessoa como eu por exemplo que tem um nível muito alto de se cobrar né do resultado então às vezes eu prefiro não pegar porque realmente então dá um exemplo pra mim de algo que você falou assim putz isso aqui não dá não vai dar mesmo pra fazer vou ter que recusar então eu acho eu acho que teve uma vez tem aquele filme da Branca de Neve Novo que saiu que tem a Charlize Theron que ela é e ela tinha um vestido todo louco com plumas e tudo e a pessoa queria um pop daquele eu falei porra pra fazer todas aquelas plumas e tudo aquilo meu vai dar muito trabalho eu não sei se vai ficar legal não tem preço pague não é que não tem preço né assim a minha agenda hoje já é muito complicada eu ainda não consigo viver 100% da minha arte desse trabalho então a gente tem que se virar com outras coisas tem que fazer outras coisas e quando você se prende muito tempo a um projeto você prejudica outros entendi né então você tem que ter esse senso tá então eu vou fazer a pergunta ao contrário qual foi a peça que foi um desafio mas você falou assim putz alcancei olha realmente essa peça aí foi difícil mas eu consegui cara eu 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 gosto de trabalhar com é óbvio né todos os processos os projetos que entram são uma satisfação de fazer porque você vê a pessoa ficar feliz com o resultado da coisa então é muito legal mas quando vem aqueles projetos que você tem um amor pela obra ou por qualquer que seja são mais legais de fazer desse último evento que a gente tava falando você chegou até a ver também o expositor com o Senna né acho que são os mais legais que eu já fiz assim porque é um projeto que eu queria fazer muito além da parte da Mona Lisa eu queria faz tempo que eu queria fazer aquela peça então quando ficou pronto é aquela coisa de satisfação mesmo de dever cumprido você conseguiu fazer e aquela peça saiu do evento vendida foi pra um rapaz que é colecionador de Senna então eu fiquei muito feliz de ver mas você fez porque você quis e colocou lá e o cara comprou foi então era um projeto eu sabia que esse rapaz ele já coleciona Senna eu já conheço não fiz pra venda pra ele eu fiz porque eu queria fazer a peça então eu fiz o jeito que eu queria mesmo com os cinco cenas com os macacões que ele usou durante a carreira dele eu fiz o jeito que eu queria mandei fazer o expositor do tamanho obrigado então eu fiz deixei lá porque assim mesmo que a peça não venda não tem eu te trago o retorno financeiro da própria peça ela vai te trazer divulgação as pessoas vão contemplar por isso que eu fui falar com você pra você vir aqui qual foi a peça mais assim o maior desafio que você fez ali mas você falou putz olha chegou não sei se foi o maior desafio mas teve uma que eu fiquei muito satisfeito porque envolvia técnicas que ainda não estava dominando completamente né então foi um cara que pediu pra fazer o mandíbula que é aquele personagem do He-Man não tinha ainda o mandíbula e ele tinha muita modelagem na cabeça ele tinha um braço mecânico que você tinha que fazer com com que você conseguisse encaixar que desse o resultado do braço mecânico né e no finalzinho do trabalho a Funko soltou o mandíbula deles né e aí falei putz aí quando eu fui ver não era o o mandíbula original do desenho animado o clássico né que era o que o cara queria era uma outra versão não sei porque eles escolheram uma outra versão e o meu ficou exatamente como o do desenho animado ou seja o seu ficou melhor e o cara acha que ficou melhor aí fiquei muito mais feliz tem muita gente que às vezes o cliente acontece né às vezes o cara pede um personagem que não tem aí você faz dali a pouco a Funko lança é isso e é bom o cara vir pra falar assim ó a Funko lança mas o seu tá melhor isso aí é massagear o ego vamos lá porque eu tenho muitas perguntas mas antes ó aproveite você aí pra curtir agora esse vídeo pra que ele se torne mais relevante dentro do YouTube eu posso contar com você eu preciso que esse pessoal aqui chegue nos confins do universo tá porque o assunto é muito legal gente quais materiais vocês usam nas customizações opa você já falou resina biscuit o que mais além disso vocês usam eu achei de pintura pra mim pelo menos pra mim tinta acrílica e aquelas canetas as posca que até quem faz muito isso aí é o Thiago Rosignoli que trabalha com os míquens ele trabalha muito com a posca a partir dele que eu conheci é a parte de customização de pintura é uma caneta e você? eu faço eu faço a parte de modelagem com epóxi a massa dura epóxi mesmo fica pesado então fica pesado ele dá um e eu prefiro porque tem uma resistência maior e como eu comecei a trabalhar com carrinhos eu trouxe a pintura com tinta automotiva pros pops caramba então que também eu acho que dá mais resistência e no final eu consigo depois fosquear a pintura pra dar uma aparência mais pop mesmo e fica um resultado muito bonito com a tinta automotiva a gente falou a gente falou agora alguns trabalhos eu coloquei assim quais peças merecem destaque no trabalho de vocês rapidamente aí além dessas que vocês falaram quais vocês acham que também merecem destaque eu vou falar da Mona Lisa que foi um projeto que eu gostei muito de fazer eu sempre gosto muito dos Cavaleiros do Zodíaco quando eu faço que é um trampo que eu adoro um desenho que eu gostei gostava muito na infância e acho que os cenas mesmo os cenas né que foi muito satisfatório de ter feito Tutumi mais algum que você quer mencionar então teve um pop que eu fiz que eu peguei um droide de Star Wars o BB 9E que ele é a versão do império do BB e eu transformei ele numa versão steampunk eu coloquei engrenagens nele fiz envelhecimento e aí a gente fez um leilão e assim foi legal ver o pessoal dando lance e tal então isso foi uma coisa bacana quanto custa pra agora é a parte cuidado com o que vocês vão falar que dependendo do que vocês falarem pode ser que vocês consigam clientes ou então que as pessoas falam não, não é pra mim ainda quanto custa pra customizar uma peça mais ou menos da minha parte assim dos pops que são feitos do zero que é a customização do zero é a média 130 reais por boneco isso depende da complexidade de cada caso então a gente avalia pode ser mais cara, eu não achei muito porque um fanco um fanco assim, médio custa 70 reais o negócio lá vem de fábrica agora você tem uma peça exclusiva não achei muito não proporcionalmente sim, a gente já teve teve casos que o pessoal realmente o cliente chegou pra mim e falou eu vou me arrepender de falar isso pra você mas eu acho que eu pago barato eu falei tá bom mas eu não julgo isso porque eu entendo que tem muitas pessoas que gostam de colecionar e elas não tem tanto aporte financeiro então vai de 130 a quanto? isso aí vai embora depende do projeto depende da complexidade Tutu, e você mais ou menos? é muito difícil porque cada projeto é um projeto só dá um exemplo de um projeto simples que você um projeto simples que seja uma repintura não vai ser mais barato que 150 reais dificilmente de um fanco de um fanco e aí você vai agregando a dificuldade a ele tipo, tem modelagem tem você tem que fazer decalques tem que fazer quer dizer cada trabalho você vai analisar todo o tempo que você vai dedicar a ele e restauração deve ser mais caro então porque você tem que fazer as pesquisas tem que fazer pesquisa então muitas vezes você tem que comprar peças procurar um outro item que já esteja que seja o mesmo pra aproveitar uma peça dele na casa é um caso e quanto tempo em média demora pra customizar uma peça? eu dou um prazo isso agora comprando agora ou comprando daqui a um mês são 60 dias 60 dias ele vai ter a peça em mãos mas não que a peça demore 60 dias pra confecção eu tenho uma agenda a ser cumprida então se você fizer um pedido agora pra mim eu vou mexer nela daqui a um mês talvez então ela vai entrando na fila ela vai entrando na fila pra poder mexer entendi é mais pela demanda exato mas assim se você falasse não vou pegar você não tem nada pra fazer assim uma peça quanto tempo demora pra você fazer pra deixar ela pronta pra ser entregue acredito que uma semana uma semana uma semana pra ela ficar pronta nossa tem uma fila grande e a sua? é mais ou menos isso mas tem aquela coisa eu não sei a questão do Rafa mas eu ainda não consigo viver disso então eu tenho que dividir o meu tempo com outras funções então cada caso é um caso tá bom eu já fiz essa pergunta da outra vez no outro programa se existem cursos pra customizadores me falaram que não a pessoa tem que adaptar técnicas de outros tipos de artesanato sim acho que vai mais experiência do que você já fazia cada um traz a sua bagagem com o que trabalhava com o que já experimentou e vai adaptando e vai fazendo testes pra ver o que fica mais interessante pra você trabalhar às vezes a minha técnica não vai se adequar ao mesmo trabalho do Tutumi por exemplo cada um tem a sua técnica e a gente vai desenvolvendo mas é interessante que dentro dessa comunidade de customizadores a gente acaba tendo dicas um do outro e acaba evoluindo o trabalho de cada um então tá pessoal deixa aqui nos comentários que peça exclusiva você gostaria de ter ou que você tem e quem foi que fez a peça pra vocês já deixa aqui então pra terminar é o seguinte eu quero saber como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês é por WhatsApp entra em contato e já encomenda eu costumo pedir pras pessoas mandarem por e-mail exatamente pela questão de ficar organizado qual que é o seu e-mail? o e-mail é contato arroba bigheadstore.com.br que é o nome da loja que é inclusive o site também que tem outros produtos que não os potos que a gente também trabalha mas a parte de customização é feita dessa forma e o seu como é que a pessoa entra em contato com você? então hoje eu tenho uma pra divulgação eu tenho mais o Instagram que é o Tutumi Estúdio Nerd tudo junto tudo junto e lá já tem algumas coisas que eu já fiz no passado e a pessoa pode me encontrar por lá então beleza os contatos estão aí agora só pra finalizar eu quero falar do evento vamos falar do seu evento o PopFest como é que é? como é que funciona? então o PopFest veio né dessa coisa dos colecionadores de pop não terem esse espaço não tinham esse espaço pra se encontrar pra trocar pra fugir da compra que depende de frete que é caro muitas vezes complica então eu tenho eu sou um dos organizadores tem a Mônica que faz comigo né e ela já já vende uma experiência que é organizar esses eventos pros colecionadores de Hot Wheels e eu sempre quis fazer essa mesma experiência pro pessoal de pop pessoal que vai no evento onde tem mesas onde tem vendedores onde tem customizadores onde tem gente que trabalha com com cenários de tudo de tudo acontece a cada 3 meses tá acontecendo a cada 3 meses agora né no centro comercial Jabaquara e como é que as pessoas podem fazer desculpa te cortar que eu só tenho mais um minuto e como é que as pessoas podem saber quando os eventos acontecem então a gente tem um Instagram também né que é o PopFest evento tudo junto tudo junto e lá a gente tá divulgando as fotos dos eventos a gente mostra como funciona quer dizer lá tem o calendário também beleza gente eu quero agradecer a presença de vocês muito legal o meu Instagram é rosato.edson com dois S dois T's e vocês também podem seguir a Rádio Geek nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube Rádio Geek BR e é isso aí gente Rádio Geek apaixonados por Funko Pop Música 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 Música